A resposta de Deus Desafios sempre existirão No caminho da vitória, no trajeto de um campeão Na história de Ezequias Tinha um trono arrasado Com um povo humilhado Sem saber o que fazer Ele creu em nós Viu que Deus podia usá-lo Pra mudar aquela história E o milagre aconteceu Ele creu no seu Deus E venceu Com Deus é assim Se é pouco Ele faz me te gritar Pega a gente da viúva e faz transbordar Ele ressuscita morto e o coxo faz andar Com Deus é assim Ele muda toda a situação Se resolvem, se levantam, não duvide, irmão Deus está com você Está na hora de você acreditar Deus te chama pra lutar A vitória é sua Deus quer te usar Se o inimigo contra ti se levantou Se o gigante te encarou A vitória é sua A vitória é sua Deus decretou Você é o vencedor Você é o vencedor A história de Ezequias Tinha um trono arrasado Tinha um trono arrasado Com um povo humilhado Sem saber o que fazer Ele creu e não temeu Viu que Deus podia usá-lo Pra mudar aquela história E o milagre aconteceu Ele creu no seu Deus E vencedor Com Deus é assim Se eu morro Ele faz multiplicar Pega a azeite da riúva E faz transbordar Ele ressuscita morto E o coxo faz andar Com Deus é assim Ele muda toda a situação Se as ondas se levantam Não duvide, irmão Deus está com você Está na hora de você acreditar Deus te chama pra lutar A vitória é sua Deus quer te usar Se o inimigo contra ti se levantou Se o gigante te encarou A vitória é sua A vitória é sua Deus decretou Deus te levou Você é um vencedor Você é um vencedor Deus te ama de você Eu vou te amar Deus te ama de você Obrigado.